Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite, e o gurizada acabou de ser liberado, atualização massiva 23.50, né, e claro, vou tá comentando aqui novidades e vazamentos com vocês. Bom, pra começar, né, mostrando os itens vazados, olhem só, foi encontrado essa skin aqui que é o Cavaleiro do Pântano, né, que se eu não me engano é um personagem do Salve o Mundo, que muita gente, né, já pedia pra ser lançado no Battle Royale há um certo tempo, é pequeninamente agora atendendo aí os pedidos da galera. Eu não sei, né, qual raridade vai ser, mas eu acredito, né, julgando aí pela aparência, uma skin da hora até, acho que vai ser da raridade épica, né, algo do tipo, tá, enfim, né, se você curtiu já prepare os V-Bucks. E outra skin que vai tá chegando é essa aí, mano, como dá pra ver, né, foi vazado o pacote da skin, que tem ela, né, picareta, mochilas, a Delta, bem interessante o pacote, na minha opinião os itens, tipo, são melhores que a skin, tá ligado, eu gostei muito ali das a Delta, mochila, picareta, tão bem legais na minha opinião, enfim, né, acredito que essa skin aqui no caso vai ser de 1.200 V-Bucks, né, também não temos confirmação ainda da raridade, mas enfim, né, acredito que as duas skins vão estar chegando aí já nas próximas semanas. E outro vazamento com relação a isso é a skin do Creed, ó, ela não foi vazada, tipo, a imagem dela, mas de acordo com o Licker Hypex, já tem uma skin nos arquivos do jogo, né, com o nome do Creed. Confirmando a parceria, né, que eu comentei recentemente aqui com vocês, essa aqui, mano, com certeza, né, vai chegar super em breve, porque o filme do Creed vai ser lançado dia 2 aqui no Brasil, dia 2 de março, então acho que essa aqui realmente chega ainda nessa semana, quem sabe, tá? Enfim, não teve, né, muitos vazamentos de itens, o que já era esperado, porque é a última atualização da temporada, falta só uma semana pra terminar, né, então, quando tiver o lançamento da nova temporada, né, claro que mais itens vão ser vazados aí também. Só que olhem só, mano, eu falei pra vocês, né, que essa atualização poderá ter ligação com algum evento do Creed, mas pelo jeito não, tá? Talvez seja só a skin do Creed mesmo chegando, mas vai ter sim um evento, pelo jeito, começando hoje, amanhã, né, muito em breve, chamado evento Cypher, né, que tem desafios Cypher, no caso. Aí, não, não tem nada a ver com o YouTuber Cypher, tá, é outra coisa, mas, enfim, vocês podem ver na tela que tem muitas e muitas e muitas missões. E eu não tô de brincadeira, são muitas missões mesmo, eu não sei, tipo, se vai ser muito difícil ou não, eu dei uma olhada e parece ser simples, né, e tem que ser simples também, porque a Epic Games, tipo, tá liberando só na última semana, tem que ser fácil, né, de serem completadas. Enfim, né, vocês podem ver que as missões concedem XP, né, cada missão que você completa consegue um XPzinho extra, que é muito bom agora no final da temporada, e não é só isso, né, outra coisa é que a gente pode ver, manos, que completando, né, várias missões ali, vocês conseguem recompensas também. Olhem só, completando 7 missões, você libera um spray, 15 missões, tela de carregamento, 24 missões, um emoticon, né, por isso tem que ser fácil de fazer, porque 24 missões é muita coisa, e completando 3 missões encriptadas do Cypher, você consegue o envelopamento, que seria a melhor recompensa aí do evento. Aí você me fala, como assim 3 missões encriptadas? Então, como dá pra ver, né, tem outro conjunto de tarefas, vou dizer assim, que são as missões encriptadas, que, tipo, o desafio em si tá encriptado, tá ligado? Tipo, tá ali através de códigos. Eu não sei se esses códigos são os mesmos, né, que a Epic Games colocou ontem no anúncio aí do update, que a gente teria que traduzir, tipo, o número pra letra do alfabeto na ordem, tá ligado? Ou seja, número 1 seria a letra A, número 17 seria a letra 17 do alfabeto, assim por diante, talvez seja, né, o mesmo método, então, acho que vai ser simples de descobrir. Mas, enfim, vocês podem ver que essas missões também concedem XP, uma delas concede um spray, né, que eu já vou comentar mais alguns detalhes sobre esse spray aí. E, completando, né, 3 dessas missões, então, você consegue o envelopamento. Como eu falei, eu não sei porque esse evento vai começar agora, no final da temporada, mas há uma teoria já circulando na comunidade que faz muito sentido. E tem ligação com uma skin do próximo passe de batalha. Porque, como vocês podem ver, tipo, as missões ali, né, tipo, a imagem que aparece no lado esquerdo, é basicamente um personagem, né, uma silhueta de um personagem. Não dá pra ver 100%, mas, comparando com o spray, né, que a gente libera numa das missões criptadas, é basicamente o mesmo personagem, que vocês podem ver no lado direito, né, ali do spray, mostra o lagarto com jaqueta vermelha. E, manos, pra quem não sabe, essa skin apareceu há muito tempo já numa pesquisa feita pela época, e como dá pra ver, essa aí é a skin completa. E eu lembro que, na época, o pessoal já tinha falado que gostou dessa skin e tudo mais, eu até tinha comentado sobre ela aqui no canal, que eu lembro muito bem. Enfim, manos, essa aqui não vai ser uma recompensa, né, dessas missões, tá? Não vai ser uma skin de graça aí desses desafios, mas, ao que tudo indica, vai ser uma skin do próximo passe de batalha final, né, estamos muito perto já do lançamento da temporada 2, e, realmente, o único motivo da Epic Games lançar esse evento agora do nada, né, tipo, missão em cipher, assim, na última semana, meio ruchado, é que porque tem que ter ligação com a próxima temporada, tá ligado? Talvez tenha ligação, né, também com a história do jogo, né, códigos, alguma coisa assim, mas o principal, né, com certeza, é a skin da próxima temporada, que, manos, quase confirmado já, né, que esse lagarto vai ser uma skin do passe de batalha aí da temporada 2, tá? Já comenta o que você achou desse personagem, sinceramente, eu achei legal, tá ligado? Eu gosto de skin, assim, diferenciada, claro, né, a gente não pode se basear 100% na concept, de vez em quando, quando chega no jogo, fica um pouco mais feio, tá ligado? Espero que fique legal aí, mas, enfim, né, se você curtiu, né, já fica animado, que, muito provavelmente, né, eu acredito sim, que vai ser uma skin aí do próximo passe, beleza? E outra coisa interessante que eu quero mostrar aqui também são áudios do Portal da Fenda, mano, sim, foi vazada uma série de áudios com relação a isso, e provavelmente não tem ligação, né, com o evento final, e sim, talvez, né, com, tipo, esses sons que o Portal da Fenda vai fazer no próprio jogo, tá ligado? Acredito que agora, quando os servidores ficarem online, o Portal da Fenda já vai estar 100% concluído, certo? E ele vai fazer, tipo, uma espécie de sonzinho, né, vários sons, no caso, aí durante partida, quando você chega perto dele, mas, enfim, né, acho interessante mostrar pra vocês, olhem só, conferem os áudios. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.